Oh! Oh! Oh my God! Bora! Eu sou uma grande boa? Sim! Comprar uma praça? Sou pobre? Não tenho gelas! 54, 64, 70, 84, 94, 104, 134, Ah, eu vou botar umas 20 de gemas. Tá, uma hora eu compro, porque vai sair barato. Tem uma nova promessa. Tá, Brawlyw já chegou e veio junto com o Brawling. Olha os Brawlers. Ah, legal. Legal, a gente já já vai testar as skins. Deixa eu fazer um treco, rapidão. Pera aí. Tá, eu voltei pra arrumar o treco de timer, pra o vídeo dar o tempo certo e tal. Então a gente vai aqui na Brawlywud. Ver o vídeo. Nova season. Yeah. Pera aí. Super saiu. Brawlywud. Tá, eu vou botar. Por que tudo o Brawlers tem que ser quebrado? Vê. Eu gostei muito. É só pra arrumar, velho. Aí, ó. Ó, ó, ó. Que legal. Vai ser. Eu vim jogar com ela, hein? Com essa estrela. Spin, caixa, moeda, PP, que seria um PP em spins. Eu gostei. Dá vontade de testar as spins aqui, ó. Muito legais. É bem curtinho se eu fazia só. Vamos testar as skins do Grand Bull. Olha, ele tá mirando pra ser, hein? Top. Top. Muito legal o efeito. Quando ele corre ele não tem nada, eu acho. Deixa eu ver de novo. Tem uns trequinhos, mas não é nada, não. Olha o cocô. Legal. Vamos a fit mil. Legal. Olha, ele tava atravessando. Ah, aqui não tá atravessando, não. Aqui eu errei a ele. O visual eu não gostei muito. Não dá pra ver muito bem a diferença. Só quando eu vou fazer o vídeo é pra essas coisas, né? Pelo amor de Deus. Tá. Legal. Tem um coração trazendo o... 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 virra... Ah, tem isso? Tá, vamos ver. Isso aqui vai ser com mais carinho. Vai estar de boa. Ah, é o visual muito bom. Eu não vou comprar não. Tá muito caro pra eu comprar. Mas tá legal. Olha o santozinho. Ah, o efeito ficou muito legal. Vem que acho que ela não che... não é melhor que aquela do... aquela do Natal do ano passado, né? Peraí. mas ficou muito boa. Olha o fantasma. Ah, ficou muito legal, velho. Vamos ver o Atsukong. Olha os helicópteros. Que legal. Olha, ele tem o metrador dele. Olha isso. Olha ele, tá? Tá com um predado de terra. Tá subindo. Agora ele tem asas. Tá. Agora ele tem um capacete. E agora ele tem a banana. Dois metros também de banana. Caraca. Pra matar fome. Ó, ficou legal, hein? Esse treco do... Aqui, ó. É, mais ou menos. Eu não curti muito, não. Esse aqui vai ser do... Treco. Pois é pra comprar agora sem jogar o treco. Ah, tá, né? Ah, tá. A opção de comprar não foi desbloqueada. Um nojo na cara do bicho. Quatro minutos. Eu não entendo. Ele tá com umas claquete. Ficou meio feio. É que assim, eu gostei muito do visual dele. Ó. Só que, tipo... Essas claquete aí não fazem muito sentido, não. É, sei que é claquete de cinema. Só que, tipo, mesmo assim, ficou meio feio. Caverna combustível. Vamos jogar, então. Ah, novo mapa, provavelmente tem muita coisa que eu posso... Ah, mudou o treco do Jesse. Agora ficou feio. O treco do Jesse. Até quem que eu posso jogar, então? Se você não tenho, há dois anos eu tô tentando desbloquear. E... Vamos aqui. Se bem que... Desmissão. Desmissão duplo. Tá. Vamos. Tá, vou deixar com a musiquinha essa, mas na próxima série. Vem, caramba. Vamos fazer merda. Ai, sai daqui. Ai, bosta. Ô, esse boom não faz do nada, velho. Onde ele tá? Nossa, mas joga com nenhuma anta. Aí tá. Tem velho aquele caso do tio Go, sabe que tá... Menininha lá especial, né? Que problema, tipo... Daí... Daí foi jogada, ela jogou meio mal, porque é especial, né? Não consegue jogar que nem os outros e tal. Daí... Daí o cara foi lá xingar no chat. Entrou no clube pra ficar xingando ela no chat que ela jogou mal. Pode fazer isso não, pessoal. Vocês... É que vocês aí que me assistem, provavelmente não vão fazer isso. Sei que vocês são argentinas, mas tem que jogar com os caras certinhos. Todo mundo joga, todo mundo erra. Você sabe quem que tá do outro lado, entendeu? Ô, droga, não tire a música, tá? Não pode fazer essas coisas. Ô, alto, aqui você tá aí jogando. Ó, esse cara lixo aí, pessoal. Entendeu? Do funny, tchau. Vem cá. Ele tá com medo. Ô, velho. Não, 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 não. Meu Deus. Isso é um burro, velho. Se dá dois hits, o cara morre. Vem cá. Aí, o estúdio já saiu. Olha como o cara com medo, velho. Meu Deus do céu. Vem cá. Tá com medo. O burro, você vai ficar com medo mesmo? Ele vai ficar pegando o caixa? Sei lá. Tira no fogo dele. Tá, tá. Tá conseguindo gema. Gema não. É, geminha. Power Cub pro... Pro bull. Ô, meu Deus. Três, dois, um. Erro seu, meu amigo. Que grande erro. Vem cá. Ah. Que chato. Desculpa aí, Bull. Mas eu tenho que tirar a música. Ok. Vamos continuar de Gale? Não, tem missão de outra bola. Bola. Braula. Uh. Vamos de rosa. Tem missão com ela. Ela é boa pra esse mapa. Mano, quanto tempo com os jogos de rosa, velho. Eu quero ir lá na praia, lá na esqui. Eu vou desculpe aí. Interrope, Lopinho, para. Eu quero assim. Vem cá, mano. Relaxa. Vem aqui. Ah, tinha sim. Mas que gosta. Let's go tonight. Não. Por que que é parado? Mas é bu... Tá começando aqui. Nossa, pessoal. Não. Ah, tem ele. O drone. Aciona mais um minuto. O timer pra... Esqueci o nome. O timer pra esqueci o nome. Tota. Pra dar as partidas certinhas. 10 minutos. Tem dois ali. Tá, foge. Ai, acabou todos os trecos. Poxa, Bia, vai ser chato, hein? Vem cá, velho. Ai, que bosta. Tá, perdemos? Ai, tá de boa. Ai, droga. Não quero ficar grande, mas como eu não quero que alguém fique jogando o mesmo mapa, eu posso. Vamos aqui. E vamos de Gale. Eu vou ficar na defesa. Não sei não, mais um minuto, senão o treco vai ficar de conta da hora. Agora eu sei que vai, linda. Perdemos? Quer dizer, perdemos não. Eu sou um rir. Vai lá, barril. E bem, meus irmãos, acho que esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E tchau. Tchau.